Um cantinho violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o foco O bar do redentor Que lindo, quero vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da rechama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor? Quiet nights For quiet stars Quiet cores For my guitar Flowing on the silence That surrounds us Quiet thoughts And quiet dreams Quiet walks Quiet dreams And a wing of looking On the mountains And the sea How lovely This is where I'm going to be Here with you So close to me I'll see The final flicker Of life Ever A who was lost and lonely Believing life was only A big and tragic joke Have come with you The middle of existence O que é felicidade O que é felicidade Meu amor O que é felicidade O que é felicidade Qual achodzi O que é feliz O que é feliz Está닝 O que é feliz A